E justamente para resolver alguns dos problemas da geração de energia no Brasil, estudantes do Instituto Federal de Alagoas desenvolveram um projeto sustentável. O sistema inovador utiliza o sol, o vento e o gás natural como fontes energéticas. A expectativa agora é que eles consigam vender o gerador e alcançar voos ainda mais altos. A reportagem especial é de Wellington Soares e Lucas Malafaia. Mais de 90% da energia elétrica que abastece as casas brasileiras vem de usinas hidrelétricas. Uma fonte de energia limpa e renovável, mas que depende das condições climáticas. Nos períodos de seca, onde a gente tem a diminuição do potencial dos reservatórios, a gente precisa de alguma forma somar, complementar essa energia. Então a forma mais comum hoje de a gente complementar essa energia seria utilizando a energia solar, a biomassa, a energia eólica, que já é uma realidade. Só que no país, o complemento é feito principalmente por usinas termoelétricas, que queimam carvão e óleo combustível, provocando grande impacto ao meio ambiente. Por que não é limpa? Porque ela é uma energia gerada a partir de combustíveis fósseis, então vai gerar gases poluentes para a atmosfera. Pensando numa alternativa mais sustentável, esse grupo de estudantes de eletrotécnica do Instituto Federal de Alagoas começou a pensar em um novo sistema, que pudesse gerar energia renovável de forma autônoma. A partir dos projetos que a gente vem desenvolvendo aqui na escola, a gente descobriu as placas fotovoltaicas e os geradores eólicos, que são formas de produzir energia que não deixam resíduo algum na natureza. Nós podemos produzir a energia de uma forma fácil e que você pode deixar na sua casa. A engenhoca ainda não estava completa. Afinal, a proposta também era criar um mecanismo capaz de gerar energia que não tivesse interrupções. Foi aí que, além das placas para gerar energia solar e dos aerogeradores, os estudantes adicionaram um cilindro de gás natural. O nosso produto vai gerar energia de uma forma interrupção. Quando você não tiver sol, você vai ter o vento. Quando você não tiver o vento, você vai ter o gás natural. Através dessas três modalidades de captação de energia, as baterias são carregadas e, por meio de um processo químico, geram até 3.200 watts de energia. Para se ter uma ideia, o montante é suficiente para suprir todos os equipamentos eletrônicos de uma casa com até 4 pessoas. O gerador é controlado por um aplicativo. Nele, o usuário monitora a variação das quantidades de energias fornecidas e ainda controla toda a rede, dosando o uso de cada fonte utilizada. Autonomia e economia num só equipamento. Nossas placas têm validade de até 10 anos, mas elas podem durar a vida toda se tiver a manutenção correta. As baterias, elas podem durar até 10 anos também, dependendo da temperatura que você guardar e outros fatores. E o gerador eólico também pode durar a vida toda. Então você tem uma geração de energia a longo prazo, que é curto prazo, vai ser caro, mas a longo prazo você vai ter um lucro muito grande porque você vai se tornar autônomo. O gerador foi batizado com o nome de Híbride Ger e logo o projeto ganhou o reconhecimento. Ficou em primeiro lugar na tradicional competição de ideias inovadoras do Instituto Federal de Alagoas, o Avante IFE. A gente fez um canvas, que é um projeto de plano de negócio. Com isso a gente viu que o nosso projeto não poderia ser uma coisa que poderia melhorar o planeta e ser um produto de venda, de empreender. A expectativa é muito grande de que a gente transforme realmente o nosso projeto em uma empresa. O mentor dos jovens estudantes se enche de orgulho. É fantástico vislumbrar a possibilidade desses garotos estarem pegando conhecimento adquirido aqui na escola e agora colocando isso pra sociedade na forma de um produto, uma solução viável e inovadora. E quem sabe o futuro profissional deles seja esse. E o projeto inovador dessa turma casou perfeitamente com o conceito deste condomínio que está sendo construído aqui em Riacho Doce, no litoral norte de Maceió. A ideia é criar um ambiente residencial o mais sustentável possível, a começar pela casa. Praticamente todo o material utilizado para erguer a casa veio de demolições. Existem várias técnicas de construir hoje de uma maneira mais alternativa. A mais fácil pra gente hoje aqui é usar, reutilizar material de construção. Águas servidas vão ser reutilizadas, né? Águas separadas, águas negras e águas cinzas, né? E cada um tem sua destinação certa. Com a energia elétrica não poderia ser diferente. Pedro não pensou duas vezes antes de abraçar a ideia. Os estudantes já começaram a fazer as instalações para implantar o gerador na primeira casa da Ecovila. Estamos aqui fazendo as instalações, os primeiros testes, para ter uma ideia de como é que vai ser futuramente e para examinar dados e daqui para quando a casa começar a funcionar de fato, a gente vai fazer essa mesma instalação. O gerador também será instalado nas demais residências, que ainda serão construídas na Ecovila. A gente queria que ficasse autônomo, né? O espaço se tornasse autônomo. E fomos buscando, pesquisando formas. Uma delas seria a energia, né? Os estudantes também pensam em vender o gerador para as pousadas, que têm um alto custo de energia e ainda sofrem com as interrupções no fornecimento. Em um evento com investidores de uma aceleradora de negócios em São Paulo, eles deram o primeiro passo para alçar voos maiores. A nossa expectativa é que realmente o nosso projeto se torne uma empresa. Que a gente possa realmente vender isso para outras pessoas e se torne lucro para nós. A gente acredita que seja um passo importante para transformar isso realmente num produto, né? Em produção em série e que isso possa repercutir talvez numa empresa, né? Uma startup aí de Alagoas, né? Para o mundo. Uma startup aí de Alagoas, né?